uma estratégia para não ser tão duro com as suas palavras, é fazer o elogio e fazer a crítica depois, e finalizar com outro elogio tu já reparou que existem algumas pessoas que parecem como se fossem imãs, todos gostam de ficar perto delas, gostam de conversar, elas são ouvidas é como se a pessoa tivesse uma espécie de magnetismo, esse tipo de pessoa não se esforça para ser admirado, para ser querido por outras pessoas, e até seu silêncio é apreciado mas existem algumas atitudes e comportamentos nessas pessoas que fazem com que todo mundo queira estar perto para agora e observa as pessoas assim que tu conhece, algumas são altamente comunicativas, enquanto outras falam muito pouco mas o que então as tornam tão perceptíveis e queridas no meio em que elas se encontram, no vídeo de hoje nós vamos juntos entender esse magnetismo e analisar as ações e atitudes que são fundamentais para fazer as pessoas gostarem de você, antes deixa seu like e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos e não se esqueça né, se faz parte da família Alphalife, faço questão que você deixe um Ei Copini, tô aqui existem algumas características presentes nas pessoas magnéticas que são bem simples, mas que todos nós devemos lembrar primeiro, as pessoas magnéticas são geralmente questionadoras, é da natureza humana ajudar e compartilhar conhecimento quando questionamos as pessoas sobre algo que queremos saber, quando fazemos o outro expressar o que ele sente e revelar sua opinião nesse momento, cativamos e nos tornamos especiais, porque as pessoas gostam de falar, se sentirem ouvidas, expressar suas opiniões se sentirem entendidas né, quando damos a oportunidade para que isso aconteça, passamos a ser vistos como uma boa companhia dar atenção e ouvir são coisas importantes que atraem as outras pessoas, afinal, ninguém mais quer saber a opinião de ninguém além de ouvir com atenção, expresse sempre o que você pensa, um traço forte que pode existir nos homens, está relacionado a sua capacidade comunicativa ouvir tornou-se uma raridade, ninguém escuta ninguém, só ficam lá pensando quando vai ser a minha hora de falar e ser ouvido porque ser ouvido ativa uma endorfina, então unir a atenção com desenvolver um diálogo, por mais que pareça uma coisa simples é extremamente importante, é preciso saber conversar, expor as suas ideias de modo que o outro fique encantado e admirado admirado com aquilo que você pensa, expresse todas as suas opiniões com convicção e mostre em seus atos aquilo que você diz em 1912, Dale Carnegie, escritor norte-americano, escreveu um livro em 1936 falando justamente sobre como ser especial para as pessoas e fazer com que elas sempre queiram estar por perto, Dale Carnegie tem origem humilde e era muito tímido em sua juventude ele observou na arte uma forma de amenizar sua timidez, iniciando aulas de teatro na academia de artes dramáticas em 1912, depois de aprender muitas lições dentro dessa instituição, começou a treinar pessoas para que elas falassem em público em seu livro, como fazer amigos e influenciar pessoas, um dos livros mais comprados da história, cita alguns princípios que as pessoas magnéticas devem ter vamos para esses princípios princípio número 1, nunca critique, condene ou reclame, pessoas que reclamam de tudo, que não veem o lado bom da vida, afastam os outros sabemos que a vida não é fácil, que existem inúmeros problemas no mundo, mas adianta alguma coisa, eu olhar para eles, eu falar sobre eles é mais fácil eu ter falas direcionadas à solução, ao invés da reclamação, não reclame, pois deixe o ambiente ao redor pesado e negativo princípio número 2, demonstre a sua apreciação pelas pessoas, as pessoas gostam quando são incentivadas incentivadas a correr em busca dos seus sonhos e objetivos, e também reconhecer quando elas conquistam alguma coisa isso é uma admiração sincera, isso é uma admiração que vai fazer com que a pessoa recorra a você, quando ela precisar de algum conselho ou de algum apoio princípio número 3, atente-se ao objetivo do outro, lembra sempre que aquilo que você quer, não é a mesma coisa que o outro quer aprenda a colocar-se no lugar do outro, entender as suas limitações e compreender os seus desejos e ambições na verdade, 90% da sua comunicação magnética está em torno da empatia princípio número 1, demonstre interesse, cumprimente todos assim que chega no seu trabalho, ou que acorda pela manhã, cumprimento seus familiares, olhe nos olhos das pessoas, diga palavras sinceras e escute com a mesma sinceridade se você quer que os outros gostem de você, é preciso fazer questão das pessoas na sua vida, da presença delas na sua vida se você quer que os outros gostem de você, goste dos outros antes, não existe as pessoas gostando de você sem que você goste delas princípio 2, sorria, você está sendo observado, seja você uma pessoa séria assim como eu, ou altamente comunicativa, use o sorriso com sabedoria mostre sua alegria apenas em alguns momentos, fazendo com que seu sorriso vire algo muito especial e valioso, como se fosse uma espécie de sinal princípio número 3, lembre-se dos nomes das pessoas, quando escutamos nosso nome, olhamos diretamente para a direção de onde vem esse som se você quer conquistar pessoas, chame-as pelo nome, sempre que possível, automaticamente elas vão te dar uma atenção princípio número 4, saiba ouvir e demonstrar interesse pelo que os outros tem a dizer faça perguntas, ouça atentamente e nunca interrompa, ao final, expresse seus sentimentos e a opinião em relação ao tema de forma sincera, sem diminuir o que foi dito pelo outro princípio número 5, procure saber sobre os interesses dos outros abordar assuntos que despertam interesse no outro, é uma forma de iniciar um diálogo sobre um assunto que você quer desenvolver e assim conseguir a atenção do outro, quando você se mostra interessado no que o outro tem a dizer ele se sente atraído para te ouvir também, ativa o gatilho da reciprocidade como se existisse uma espécie de gratidão ou admiração pela sua pessoa princípio número 6, faça com que o outro se sinta importante nesse livro, Carnegie alerta que é bem comum as pessoas sentirem-se superiores umas às outras e isso faz com que não exista comunicação e nem compreensão portanto, para mostrar que você não é esse tipo de pessoa, seja muito generoso e muito gentil nunca mostre demais aquilo que você tem em seus bens materiais, não fale muito sobre si mesmo princípio número 1, elogie antes de criticar um líder é aquela pessoa que é sempre escutada pelo outro, que tem atitudes que são respeitadas e seguidas por todos sendo um líder, provavelmente você vai ter que fazer críticas construtivas e mostrar o erro das pessoas logo, antes de fazer essas críticas, comece sempre ressaltando o ponto positivo que foi observado fazendo um elogio, e aqui você percebe que tem muito de uma ética pessoal atrelada a uma comunicação magnética o elogio vai funcionar como um anestésico uma estratégia para não ser tão duro com as suas palavras é fazer o elogio e fazer a crítica depois e finalizar com outro elogio princípio número 2, critique sempre indiretamente a maior parte das pessoas não sabe lidar com críticas, e não é culpa delas muitas vezes, até nós mesmos sentimos dificuldade em lidar com certos comentários por isso, Carnegie sugere que sejamos mais indiretos no momento da crítica terceiro princípio, comece falando dos seus erros os outros, uma forma de apontar o erro dos outros e buscar mostrar soluções é começar falando dos seus erros demonstrando vulnerabilidade mostre com humildade que já errou também e que já teve alguém para te guiar e mostrar o teu erro ao fazer isso, o outro fica bem mais aberto a receber críticas quarto princípio, não dê ordens o líder deve delegar funções e atribuir tarefas sem dar uma ordem direta, dura, rígida uma forma de induzir os outros a fazer suas tarefas é fazendo perguntas que induzam a busca dessa solução de forma prática essa é inclusive uma estratégia que estimula a criatividade e a proatividade princípio número 5, não menospreze o sentimento do outro incentive sempre pela busca de sucesso na pessoa com quem você está lidando mostre o lado positivo dela com mais frequência para que ela resista aos momentos de crítica e torne suas falhas fáceis de serem corrigidas esses foram alguns princípios que as pessoas magnéticas utilizam para serem queridas e respeitadas pelos outros seja na vida profissional, no dia a dia ou dentro de um relacionamento reunimos tópicos simples e os mais elaborados mostrando que a resposta para ser especial para o outro é pensar nele em primeiro lugar, ter muita empatia e agir com ética o outro é sempre prioridade do líder para encerrar, ouça algumas das frases de Carnegie para que tu possa refletir sobre elas muitas das coisas mais importantes do mundo foram conseguidas por pessoas que continuaram tentando quando parecia não haver mais nenhuma esperança de sucesso você nunca alcança o sucesso verdadeiro a menos que você goste do que está fazendo a felicidade não depende do que você ou do que tem mas exclusivamente do que você pensa em lugar de condenar os outros, procuremos compreendê-los procuremos descobrir por que fazem o que fazem essa atitude é muito mais benéfica e intrigante do que criticar e gera simpatia, tolerância e bondade deixe nos comentários algum tipo de comportamento que tu observou o que tu faz que gera a conexão nas pessoas deixe seu Ei Copini tu aqui e a sua opinião sobre o vídeo um abraço muito obrigado por assistir esse vídeo, deixe um Ei Copini tu aqui sedução é algo muito importante mas ao mesmo tempo muito contraditório ao mesmo tempo em que muitos influenciadores querem te vender a fórmula mágica para deixar as mulheres pingando outros abominam essa arte porque acham que é coisa de gado deixa eu te falar a real sobre isso desenvolver poder de escolha para poder escolher uma mulher boa a mulher que você quiser, da forma que você quiser e através disso ser amado e respeitado por ela não se trata de dinheiro, nem de aparência e nem mesmo de lábia e nem mesmo de como chegar se trata de postura de uma personalidade irresistível algo que construímos dentro do Lover que hoje é a mais respeitada escola de desenvolvimento masculino da América Latina considere se inscrever o link está aqui na descrição e junte-se aos 23 mil alunos do Lover até hoje ele trabalha sua autoestima e expande sua mente com certeza foi uma das melhores decisões que eu fiz ele me entregou muito mais do que eu achava que ia me entregar foi o melhor investimento que eu fiz para mim a minha autoestima é alta que isso me transformou como homem e eu indico o Lover para qualquer pessoa que esteja melhor conheci o projeto Lover em 2019 e foi uma experiência absurda para mim graças a ele hoje eu tenho autoestima, amor próprio, timidez, não tenho mais e o que eu posso dizer, cara, desse curso ele é fantástico e eu como pessoa evolui muito e o Lover ele realmente leva para um outro patamar de relacionamento